Tchau a tutti! É comigo para mais um vídeo do canal, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo E no vídeo de hoje eu resolvi levar vocês por um passeio pela cidade de Torino para mostrar aí as decorações de Natal Apesar de que na minha opinião deixou bastante a desejar esse ano, mas um pouco a gente tem que entender que é a causa aí Covid As coisas mudaram um pouco e enquanto a pandemia não passar 100% a gente não pode esperar grandes coisas, né? Mas enfim, vem com a gente e depois da vinheta eu vou levar vocês a dar um giro pela cidade e mostrar algumas das enfeites, das luzes e tudo que Torino organizou para esse ano Então estamos aqui agora na frente da árvore de Natal, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, o Pedro fez uns takes e eu vou colocar aí também Infelizmente esse ano por causa do Covid, Torino não vai ter o famoso mercantino de Natal, que é aqueles mercadinhos a céu aberto Aquelas feirinhas, né? A céu aberto e tal, com várias banquinhas, com produtos típicos de Natal Esse ano não vai ter por causa do Covid, ano passado também não teve 2019 teve, né Pedro? Vem cá Pedro! Temos o Pedro aqui também no vídeo que vai passear comigo pela cidade Você tá com frio? Eu tô com frio, um pouquinho, eu tava analisando o tapete ali atrás É, então, falando um pouquinho dessa árvore de Natal, esse ano ela foi colocada aqui na Piazza Vitória e Veneto Nos anos anteriores ela era sempre na Piazza San Carlo, porém esse ano ela está aqui, não sei porquê, na verdade Eu acho porque esse ano tem aquele negócio do... Tem o palco? Tem o palco Se bem que teve todo aquele negócio de palco e coisa da TV Final, né? É, eu não sei porquê que transferiram pra cá E aí acho que colocaram pra cá porque tem mais espaço, só por isso Ah, pode ser Apesar de que eu acho que na San Carlo tem bem mais espaço Mas é que aqui tem mais circulação de pessoas na San Carlo Pode ser Enfim, e aí colocaram nessa Piazza e tem muita gente falando mal dessa árvore Por quê? Por quê amor? Inclusive eu Inclusive o Pedro Porque ela é um grande tapete verde de grama mesmo, parece um tapetão de grama Ela é feita de grama sintética Isso Aí tem um monte de luzinhas, então ela é muito bonita Só que as dos outros anos era branca, enorme, tu via de longe É E essa aqui, ela tentaram fazer uma coisa nova, mas ficou um tapete grande Eu acho que a dos outros anos ela era meio colorida, ela era branca, mas meio colorida assim Então tu podia aproveitar ela, digamos, o dia inteiro, né? Acho que sim Eu gosto quando ela fica nessas cores assim E aí vai trocando, é uma ideia legal, mas de dia fica um tapete verde Aí é que tá, fica um tapete verde, ela só brilha a partir das 6 da tarde Tipo, de grama sintética eu tenho em casa, na sacada E aí até o La Estampa fez uma pesquisa, né? Com alguns torineses, enfim, turistas E 74% das pessoas dessa pesquisa disseram que não gostaram dessa árvore Olha o tapete, olha o tapete Eu vou tentar, tu mostrou pertinho, Pedro? Vou tentar mostrar de pertinho Olha, é um tapete com luzinhas de LED A ideia é legal, mas não deu certo Não deu certo A ideia é legal, mas não deu certo E aí só uma curiosidade, que essa árvore ela tem 20 metros de altura Por 8 metros de diâmetro E ela vai ficar aqui na piazza até o dia 6 de janeiro E aí sempre aqui na piazza A gente tem também o famoso calendário dell'avento Advento Calendário dell'avento É isso, né? É O calendário dell'avento É isso Eu sei, nunca entendi isso aí É um calendário Nunca entendi É um calendário Que tem 25 dias, né? 24, 25 E cada dia da semana você vai abrindo uma surpresa Então tem esses calendários, diversas marcas fazem esses calendários Marcas de chocolates, marcas de maquiagem, de produtos de beleza De produtos de skin care Então é realmente um calendário com várias casinhas E você vai abrindo uma casinha por dia E vai encontrando algumas surpresas E aí aqui eles fizeram também ano passado Sim, teve os outros anos Ó a árvore lá atrás bem grandona Eles fizeram ano passado também Sempre fica junto com a árvore, né? Então esse ano juntamente com a árvore foi transferida pra cá Pra piazza Vittorio Veneto E eu vou mostrar pra vocês, ó Aqui tá o palco Onde acontecem vários espetáculos Principalmente de mágica E aí aqui tá o calendário Um calendário bem grandão Um por dia E aí aqui, nesse aqui no caso, né? Quem tá vindo abrir é o pessoal do Corpo de Bombeiros E eles abrem um por dia sempre às 6 da tarde Então eles abriram o dia 14 Hoje é dia 14, né? E aí aqui na Piazza Vittorio Veneto É o que temos? Uma árvore Sem graça Um tapete Um palco onde acontecem alguns espetáculos de mágica Eu vou deixar aqui Que não tem? Não, hoje não tem Mas tem vários dias que tem Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os dias e horários Que acontecem os espetáculos Mas é sempre no final de semana Então acho que agora o próximo é dias 18 e 19 E tem o calendário Della Vento Onde cada dia vão abrindo aí uma casinha Ó, de longe lá é bonita até E... Ó, vou mostrar pra vocês lá Olha que linda Gostei até Não é feia Se tivesse mais umas duas, três, ia ser legal Enfim, vamos continuar o nosso passeio Mostrando pra vocês algumas decorações de Natal de Torino E saindo da Vittorio Veneto nós vamos até lá na Piazza Castello Passando aqui pela Via Pó E ela também está toda enfeitada até porque é uma das principais ruas aí de Torino né Então ela tá cheia dessas decorações Que são luas, estrelas E é claro que a nossa lindíssima Molha Antônia Helena Também iria entrar em clima natalino Porém infelizmente não hoje Eu tenho aqui uma colinha Ela vai brilhar aí né Ela vai piscar em alguns dias Que serão nos feriados até o Natal E também na véspera de Ano Novo Então eu vou falar pra vocês os dias bem certinhos Que vai acontecer né Essa maravilha aí Que toda cidade consegue ver a Molly piscando Fica realmente linda Eu vou procurar uma foto e vou colocar aqui pra vocês Mas ela vai piscar em tons de azul Nos dias 8 de dezembro Que no caso já passou No dia 17 de dezembro e no dia 6 de janeiro Depois ela vai piscar em tons de vermelho Nas noites de Natal 24, 25 e 26 Que aqui também se comemora no dia 26 E em tons de Branco na noite de 31 de dezembro a partir da meia-noite Então nesses dias Pra quem tiver a oportunidade de vir ver a Molly Piscando aí toda iluminada É realmente muito bonito A gente já teve né Essa experiência aí De poder ver esse grande evento Que é a Molly toda pintada E realmente vale a pena Então caso você esteja em Torino Eu aconselho você a vir ver a Molly Nesses dias que eu acabei de falar E agora nós chegamos aqui na Piazza Castello Uma piazza muito famosa Muito importante aqui de Torino né Porque aqui atrás de mim Temos o Palácio Real E na minha opinião A coisa mais linda assim O espetáculo de luzes mais lindo de Torino Do Natal deste ano Acontece aqui sempre todos os dias Até aí o Natal Até o dia 24? Ou vai continuar até o dia 6? Agora eu não tenho certeza Pode ser até o dia 26 Eu vou colocar aqui na tela bem certinho pra vocês Até que dia A partir das 5 e meia da tarde Até a meia-noite Acontece a cada 5 minutos Um espetáculo de luzes Que dura aí 2, 3 minutos né Pedro? Isso, uns 3 minutos Uma pausa de 5 entre um e outro E aí começa de novo o espetáculo Uma pausa de 5 É bem legal, bem bonito Mas até a pausa é bonita Porque na pausa Fica abrindo e fechando as janelinhas né Fica abrindo e fechando Parece as janelas né É tudo de luz Como se chama? Espetáculo de luz É refletor né Que parece que as janelas não estão abrindo É... É... É o refletor? É o... É isso É isso aí E aí acontece todos os dias a partir das 5 e meia da tarde É muito lindo A gente vai assistir Vou colocar aqui no videozinho pra vocês verem Mas acredito que por não termos uma câmera aí mega profissional Vocês não vão ver um décimo do que realmente é aqui ao vivo Então... É porque a GoPro de noite não é legal Não é grande coisa assim É boa Então quem está em Turino por favor vem assistir Porque pessoalmente Ficaram boas Ficaram boas? Então vou colocar aqui na tela a foto que o Pedro fez Mas quem está em Turino vem assistir porque pessoalmente é realmente lindo E a música que eles colocam durante essa apresentação é a música do Quebra Nozes É legal Combina né Combina super Inclusive está acontecendo nesses dias aqui em Turino Um espetáculo no Teatro Régio do Quebra Nozes Eu queria ter ido ver Mas aí depois eu desisti Por causa do... Não só por causa do preço do ingresso Porque até que não é tão caro Mas é duas horas e meia de espetáculo Daí eu ia sozinha Porque o Pedro não gosta muito Aí eu acabei desistindo e não foi Musical É um espetáculo no teatro né Mas daqui a pouco pra ir ali só pra conhecer o Teatro Régio Tu teria ido Agora que tu me diz Agora que já passou Tu sabe que eu iria Passou Enfim Então se você está em Turino Vem Vale a pena Confia em mim Mas então se você está em Turino Por causa do Bude Não sei se você está em Turino Por causa do Bude Mas... 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 Não sei se você está em Turino Mas... 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 Amém. 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 E era isso aí. E vamos seguir agora. Vamos para as ruas. As principais ruas. Via Roma. Então foi. Aqui está na frente. Já estamos aqui. Aqui é o castelo real. Para quem não sabe. Ali atrás. E aqui na frente. Está a Via Roma. Aqui na Piazza Carignano. Tem esses projetores. Ah, era projetores. A palavra que eu estava procurando antes. Tem esses projetores. Que colocam essas imagens no chão. É uma mandala. E muito bonito. Tem vários aqui. Eu estou meio escura na tela. Mas é porque a Piazza toda foi. As luzes foram todas apagadas. Para aparecer bem essas luzes. Esse é um projeto. Que vai ficar até o dia 9 de janeiro. Se chama Lute d'Artista. São vários artistas. Expondo em várias. Piazzas e ruas importantes. Aqui de Torino. Estou atropelado para um monopátero. Para um monopátero. Eu vi. O Pedro quase foi atropelado. É que ela vem por aqui. Porque aqui a estradinha é melhor. Não pega buraco. Ela quase te atropelou. E aí faz parte. Nossa, eu estou bem escura. Deixa eu vir aqui no meio. E ver se aparece mais. Aí ó. E aí é um projeto então. Que são vários artistas. Que colocam né. A sua obra de arte. A sua. Como eu posso explicar. Os desenhos que ele faz. As artes plásticas. Enfim. Em vários pontos. Característicos aqui da cidade. Então a gente vai mostrar alguns deles. Claro que não todos. Eu vou deixar a lista. De artistas. E quais são as ruas. Ou piaças. Que eles estão expondo. Aqui embaixo na descrição. Tá. Daí para quem quiser aí ver. Então. Várias ruas e piaças. Aí de Torino. Tem né. Uma iluminação. E tal. Bonita. Especial. Por causa do Natal. E aí chegamos agora. Na Via Legrante. Para mim. Uma das ruas mais bonitas. Aí de Torino. Depois da Via Roma. E talvez da Via Pó. E nessa rua. Também faz parte aí. Do grupo de lugares né. Onde tem exposições. De artistas. Em relação ao Natal. Então as luzes de Natal. Lute d'artista. Como eles chamam. E aqui. Nessa rua. Especificamente. Tem um. Durante todo. Toda a rua né. Começando aqui. Logo depois do Museu Egípcio. Até lá no final. Onde a gente chega. Quase na Estação Porta Nova. Tem aí. Um texto. Um poema. Uma poesia. De Luigi Mainolfi. Que se chama. Luì e l'arte de andare nel bosco. Então. A gente não vai conseguir mostrar tudo ela. Porque a gente vai caminhar agora aqui uns 10 minutos. E aí ficar 10 minutos aqui carregando a câmera. Seria um pouquinho difícil. Mas eu vou. A gente vai mostrar uns pedacinhos. Dessa rua né. E do textinho aqui. Que vai indo. Frase por frase. Até lá no final. Mas eu vou colocar para vocês aqui. O texto todo em italiano. Porque é realmente um texto muito bonito. E a Rinascente. Pra quem não sabe. A Rinascente é uma grande loja. De grandes marcas. Marcas caras. Melhor dizendo né Pedro. Bem caras. Bem caras. Incompráveis. Não. Para o meu bolso. Ah. Para o teu bolso. Ok. E. Não só de roupa. Mas também de maquiagem. De. Coisas para casa. Perfume. De tudo. E todo ano. Eles fazem uma decoração de natal. Olha que lindo. Ficou mais bonito que a área de natal. Da prefeitura. Ai Pedro. Mas é realmente. A Rinascente. Todo ano. Ela se supera. Com a decoração de natal. Mostra. Vem cá. Não. Espera. Espera mudar. Porque agora tem a bailarina ali. Olha. Mas aí muda. Várias. São vários desenhos. Várias. Muito lindo. A Rinascente fica aqui na Lagrange ainda. Vamos lá. Porque o Pedro quer mostrar alguma coisa. O que tu quer mostrar? Meu amor. Ali ó. A decoração de natal. Ah. A decoração de natal da frente da Rinascente. Já começa com a entrada né. Olha que linda a entrada. Estes bonetes. E olha a vitrine. A gente precisa virar. Não, 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 não. A gente vai vir aqui a minha festa. A gente vai ficar chato. A gente vai comprar e ver a minha fila. A gente vai tirar de uma luz. A gente vai ver. É muito lindo. Legal. Aqui também. Olha as luzes aqui. Essa outra loja, não sei por que. Essa cidade é muito linda, gente. Vocês não estão entendendo. Eu sou muito apaixonada. O Toure. Pra quem não sabe, explica Pedro. Explica para as pessoas o que é esse... Então, aqui na cidade tem umas fontes d'água em forma de touro verde. E tem espalhadas por uma boa parte da cidade. E depois do período de lockdown que a gente teve, um artista criou um toure pra demonstrar a libertação dos torineses do lockdown, não? Isso aí. Aí ele fez tipo, o boi. O touro saindo da fonte. Ele se libertando. Foi bem lembrada, no caso, né? E o touro saiu da fonte. Ficou com ela no pescoço. É muito legal. Essa é a versão grande, né? Mas tem a versão miniatura, que é vendida a quanto? É duzentos e poucos euros, né? É muito linda. Mas vamos esperar chegar no balão a cinquenta euros. A gente veio aqui um dia na Irina Shen. Só pra dar uma olhadinha assim. E o artista estava aqui, aquele dia. E aí ele assinava, né? Quem comprava aí o toure, que tinha o quê? Uns vinte centímetros de altura, mais ou menos. E custava isso uns duzentos e cinquenta euros. Ele assinava, então... Pra quem tinha dinheiro, é uma boa... é legal de ter em casa. É muito legal. Pena que custa muito. Senão a gente compraria, com certeza. Oh, valia a pena comprar impressora 3D e imprimir em casa. Vou mostrar aqui o outro lado, o outro vídeo. Olha que coisa mais linda, gente. Mas também é muito caro essas decoraçõezinhas aqui pra comprar. Elas se mexem, ó. A decoração dessa aí custa mais de cinquenta euros. Muito mais de cinquenta euros. Uma dessa daqui custa um cento e pouco. As menorzinhas custam cinquenta. As bem pequenininhas custam cinquenta. Mas olha, é muito lindo, ó. E aqui na Via Roma também temos um dos lugares aí que faz parte do Lute da Artista. E esse é o Planetário de Carmelo de Amelo. E todo ano é a mesma coisa, né amor? A gente no primeiro ano achou muito lindo. Agora a gente já não acha tanto assim, né? Mas pra quem é recém-chegado aí em Turino deve achar bem bonito. Na verdade é bonito. A gente queria ver uma coisinha diferente. Pois é, é muito bonito. É muito bonito. Toda a mesma coisa. Só que é, já faz alguns anos que é esse mesmo planetário. Então a gente queria ver alguma coisa nova aí talvez. Mas a gente vai mostrar pra vocês porque é realmente muito bonito e a gente queria mostrar todas as luzes aí de Turino, né? E aí só mostrando uma coisinha aqui. A gente tá aqui na Via Roma, ó. Aqui a gente vai entrar na Piazza San Carlo. Aqui temos o Toy Adora. As estátuas que representam os rios. E aí olhando pra cima. É um hábito que a gente não costuma ter, né? Que é olhar pra cima. Olhando pra cima a gente tem ali uma rena, ó. E tem uma árvore de Natal maravilhosa naquela janela. E nessas casas aqui quem costuma morar são os jogadores de futebol, né? É. Do Juventus e do Touro. Principalmente do Touro, porque a sede administrativa é aqui na rua. Tem vários apartamentos desses que são de jogadores. E aí tu vê uma árvore daquela, uma rena lá em cima. É. Acredito que seja o mesmo de jogadores. É, é. Que belo local pra ter uma casinha aí, né? Um apartamento. E aí uma coisa que nos decepcionou muito... Aqui na Piazza não tem nada. É que na Piazza San Carlo, uma das principais piazzas aqui de Turino, não tem absolutamente nada. Tem outro negócio de Satisfay ali, ó. Que é o Pix. Ah, é. O Pix do Brasil pra nós aqui é o Satisfay. E nada, gente. Absolutamente nada mesmo. Tipo, só a Piazza normal. No seu estado normal. Como se nada fosse. É. Isso um pouco decepcionante, assim, porque... Podiam, sei lá, tampar o Emanuele II ali, botar a puta numa árvore... Eu sei lá, eles podiam fazer tanta coisa aqui, né? Umas luzinhas. Porque tem esses postes de luzes aqui, ó. Que são muito bonitos. Ah, dá uma enfeitadinha. Bota um... Enrola em volta, assim, umas luzinhas de Natal, né? Mas aqui é... Aqui é... As pessoas são muito... Tensiar Sabaldo. Aham. E aí é minimalista. Turina é a cidade minimalista. Ai, Pedro. Enfim. Vamos seguir aqui. Estamos chegando ao fim do nosso passeio pela cidade. Mas a gente vai mostrar mais uma coisa pra vocês. E... Depois acabou. Vamos passando a Pieta San Carlo. A Via Roma continua, né? E aí continua também aqui o... Planetário. A todos esses tapumes aqui. Eu já falei em vários outros vídeos que a cidade toda está em reformas, né? Por causa daquele bônus que a Itália lançou. 110%. 110% de reembolso na sua reforma. Reformar a minha casa, né? E aí... Tá tudo em promoção. Em promoção. Promoção. Tá tudo em reforma. Só pensa em comprar, Pedro. E aí a gente vai entrar aqui numa galeria. Uma galeria que eu acho muito linda também. E aqui tem uma árvore de Natal bem bonitinha. E teve várias pessoas que falaram que eu tava vendo. É... Naquela pesquisa que a estampa fez, né? Pra pedir a opinião das pessoas em relação à árvore de Natal desse ano. E as pessoas que não gostaram disseram que as árvores que foram colocadas nos centros comerciais são muito mais bonitas do que a árvore que a prefeitura colocou na piazza da cidade. Então só pra mostrar pra vocês aí uma árvore. Aqui nessa galeria onde tem o cinema mix. O cinema histórico da cidade. Que fica aqui atrás no caso, ó. O cinema mix. Vai ter um histórico que tá passando em Matrix 1 e Harry Potter a Pedra Filosofal. Aqui tem, ó. Uma árvore de Natal bem bonitinha mesmo. Amor, essa aqui é a folha da árvore que a gente... da pilantra que a gente tem na casa, ó. Costela de Adão. Costela de Adão. Viu? Várias costelas de Adão. Cortado Adão. E aí, qual a tua opinião da árvore? Bem mais bonita essa, né? Bem mais bonita essa, né? Muito mais bonita essa. Pensa essa com 20 metros de altura que é o que tem aquela lá. Era como tinha aqui na praça até ano passado. É verdade. Que tiraram fora. Você tá louco. Enfim, acabamos nosso passeio pela cidade mostrando as luzes de Natal. Isso aí. Acho que sim, né? Bem sem graça realmente, né? Ah, tem ali a Piazza Castello com o projetor. Tá muito legal, muito bonito. Ali tá muito bonito. Ali tá muito bonito. É novo, não tinha. Mas o resto... Me deixou a desejar, eu achei. É, foi igual dos outros anos e a árvore de Natal que não. Eu acho que assim, ano passado não teve muita coisa por causa do Covid que tinha recém começado. Sim. Mas esse ano, por a gente já tá avançado, claro que não eliminamos ainda o Covid, mas muita gente já foi vacinada e tudo mais. E a gente esperava mais esse ano, a gente esperava uma repartida. É uma repartida, uma grande... pelo menos não pode fazer festa, mas o lugar tá enfeitado. Exato, então é isso que eu acho que os torineses esperavam, sabe? Uma grande repartida realmente e não aconteceu. Então por isso que eu acho que tá todo mundo muito desiludido com essa decoração de Natal desse ano. Não sei do que que a mulher tava dizendo. A mulher quer fazer foto, nós estamos atrapalhando. Então era isso, gente. Nós passei pela cidade pra mostrar a decoração de Natal de Torino. Óbvio que tem algumas outras ruas que estão decoradas. Tem muitas outras ruas, como eu falei, o Lute do Artista. São mais de 20 ruas ou piazas que estão enfeitadas com o Natal. A gente não tem como passar por todas elas, né? A gente passou realmente só nas principais, nas centrais. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição a lista de todos os locais, nomes dos artistas. A Garibaldi tá, né? A Garibaldi também, tá sempre enfeitada. Mas essa é a mesma coisa, sempre aqueles dois homens deitados. Deitados, assim, sem gostar da cabeça. Então vai estar aqui na descrição, caso você esteja em Torino e queira passar por esses outros lugares, ver essas outras obras de arte aí, né? É só olhar aqui embaixo. Com convidados. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Bom Natal pra vocês, se não nos veremos até lá. E tchau!